Escola do Chão Brasil Eu dei um beijo nela E chamei pra passear A gente fomos no shopping Pra moda gente lanchar Comi uns bichos estranhos Um tal de gergelim Até que tava gostoso Mas eu prefiro aipim Quanta gente Quanta alegria A minha felicidade É um crediário Nas casas Bahia Quanta gente Quanta alegria A minha felicidade É um crediário Nas casas Bahia Arriba Pra baixo Lado Esse tal shopping Sempre É muito alzinha Pra levar namorada Gastar nosso dinheirinho E no final do dia E no final do dia Eu não vejo a hora De tecer do Zandane Pra pegar um cinema Com sua fé Também o Zandane Quanta gente Quanta gente Quanta alegria Quanta alegria A minha felicidade É um crediário Nas casas Bahia Quanta alegria Quanta alegria Quanta alegria Quanta alegria Quanta alegria